Nova Musical, a radiola que toca as minores sequências, no comando, DJ Robert Pedra. Nova Musical, a radiola que toca as minores sequências, no comando, DJ Robert Pedra. Nova Musical, a radiola que toca as minores sequências, no comando, DJ Robert Pedra. Nova Musical, a radiola que toca as minores sequências, no comando, DJ Robert Pedra. DJ Robert Pedra. Nova Musical, a radiola que toca as minores sequências, no comando, DJ Robert Pedra. Nova Musical, a radiola que toca as minores sequências, no comando, DJ Robert Pedra. Nova Musical, a radiola que toca as minores sequências, no comando, DJ Robert Pedra. Toca as minores sequências.